E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, o que é muito bom e sempre vai dar certo. Trecentésimo, septogésimo, sexto dia de mandato. Hoje nós protocolamos um projeto de lei visando a transparência na demonstração dos gastos em todas as obras que estão sendo realizadas em Santa Bárbara do Oeste, inclusive em relação às obras paralisadas e o quanto já foi gasto. Também hoje fizemos mais uma vez uma moção de apelo ao governo do estado de São Paulo para que faça a manutenção no pontilhão sobre a ASP 304, que mais uma vez foi motivo de muita conversa em Santa Bárbara do Oeste por conta de mais um acidente. Por fim, fizemos mais uma indicação para que a Prefeitura Municipal volte a contratar médicos para o seu quadro de servidores e não fique só na mão destas empresas terceirizadas. Continuaremos fazendo o seu voto valer a pena na Câmara Municipal para você ter vez em voz. Estamos juntos! A Câmara Municipal